Eu falo que a profissão do gari, seja lá em qual cidade for, é muito importante. É pouco valorizada, isso é verdade, mas é muito importante. É muito importante. Porque se eu, eu digo aqui que eu não gosto de falar de salário de ninguém, mas se eu for comparar um salário de um sarim que trabalha sete dias da semana às vezes, né? Ou cinco ou seis dias. No corre-corre, sobe caminhão, desce caminhão, pega lixo, bota lixo, sobe ali, pega lixo, aí eu vou comparar com o salário de um vereador que é uma vez por semana. E num mês, empatei quatro, faz uma, então é um absurdo. Mas eu não quero saber do dinheiro de ninguém. Não quero saber do dinheiro de ninguém. Mas o que eu vou mostrar agora foi um fragante dos moradores do loteamento Bom Jesus. É Bom Jesus. Tá aqui. E tá na tela com vocês também. O que é que tá acontecendo aí? Aparentemente não é nada, né? Os garis puxando o lixo pra botar no caminhão. Não aparenta ser nada? Ou ser uma coisa comum? Mas o detalhe dessa imagem vocês vão saber agora. E eu queria que alguém da prefeitura, da empresa, da empresa responsável pelo lixo, também estivesse escutando o programa. E perguntasse se tá certo isso. Me lembrai de Arnaldo Bigodão. Tá certo isso, Arnaldo Bigodão. Pessoal, o detalhe dessa imagem é... que nesta rua, o caminhão não está chegando. O loteamento Bom Jesus, mais precisamente na rua Antônia Corrêa de Souza. Pra mim, isso é um absurdo. Por conta de um carro do lixo, há alguns dias, segundo as informações que eu recebi, está sem... embreagem sem freio. Por isso que não está descendo dessa rua. E os garis são obrigados, além do sacrifício, está pegando o lixo, ter que arrastar aí, do jeito que eles estão arrastando, pra colocar lá onde o caminhão fica. E não está descendo. Carro pode se quebrar? Pode. É normal. Agora, pra trabalhar, quebrado, se tá sem freio, se é embreagem de misericórdia, problema mecânico, em sério. O que é que eu tô falando? Por que é que eu tô falando isso? Porque alguém tem que tomar uma providência. Atenção, senhores variadores. Procurem confirmar pra mim isso aí. Essas imagens não... As imagens não mentem. Segundo as informações que eu tenho dos moradores da rua, é que alguns dias... Não é o meu... Não fez um mês ainda não, mas já fez mais de 20 dias. Que essa situação aí dos garis ter que arrastar, carregar o lixo, não sei da onde. Pra botar, porque o carro tá sem freio. Esse motorista é um herói. Porque eu mesmo não dirigia, não. Eu sei que a gente precisa trabalhar, necessidade, mas ele tá pondo em risco a vida dele. Os moradores... Já pensou se esse carro embala numa ladeira dessa aí? Numa rua dessa? Tomara que eu esteja errado. Amanhã eu diga pra uma pessoa aquilo que eu disse antes foi fake. Tomara. Porque se for verdade, se essas imagens estão acontecendo, se essa situação dos garis estão acontecendo por conta desse carro que tá quebrado, tomara que não aconteça ninguém pra eu não botar a culpa de ninguém aqui. Mas alguém precisa tomar uma providência e rápida. Encorte o carro. Entre coletar o lixo. O acidente deixa o lixo na rua. Não é brincadeira não, pessoal. Vocês estão tratando com vida. O que não presta é o lixo. Mas os moradores, os garis, o pessoal ali... Só que não presta. Isso aí é o lixo. Vai pro lixo é lixo. Não é... O negócio do lixo é lixo. Não é lixo mesmo. Não se brinca com vida. Eu... É a primeira vez que eu falo de... Quando o assunto é coletado de lixo é devolver. É firma que entra num mês, sai no outro, sai sem pagar, lá vai aquela compusão toda. E agora mais um. Entra na licitação, não é porque eu tenho carro, isso tem o que... Aí ganha a licitação, aí depois tá uma situação dessa. Isso está errado. Isso é um absurdo. Agora quem que resolve isso? Ele é armado? É não, pai. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Então, meu pedido aqui... Né? E vejam só, os moradores estão tendo seus lixos recolhidos pelo pessoal, mas eles entendem que isso é desumano. O carro fica a certa distância, eles são obrigados a descer e vir arrastando aí. Dessa forma que eles... Isso é uma maldade. No mínimo é uma maldade, né? No mínimo é uma maldade. Então, por favor, que alguém tome ciência disso aí que a gente tá mostrando e resolva, por favor. Brasil!